Purchase your tracks today Pro no record Hey, oh, KB, Marisa Hey, oh, S.P. Protection Não sei como explicar, mas outro beijo atrás no país Quando estamos juntos, não sou lago que o amas Só te quero, perdoe ainda, mas baby, nunca vai Será que já te disse que vamos casar no sky? Não sei como explicar, mas outro beijo atrás no país Quando estamos juntos, não sou lago que o amas Só te quero, perdoe ainda, mas baby, nunca vai Será que já te disse que vamos casar no sky? Sempre que eu preciso, baby, nunca atras Eu só penso um love, já não penso nada mais Sei que nunca disse, mas vou estar presente aos pais Quero mais, quero mais, só teu beijo atrás no país Sempre que eu preciso, baby, nunca atras Eu só penso um love, já não penso nada mais Sei que nunca disse, mas vou estar presente aos pais Quero mais, quero mais, só teu beijo atrás no país Pra que ficar distante, se eu do lado tudo é raiz? Esquece essas mudinhas, quem teve ao do lado cai Tu és a minha luz, eu só te peço, nunca vai Esquece esse remédio, pois só tu me casas, faz Não tô bem sem ti Quando fico triste, a mim sem fazer sorrir Peço esqueço o trouble, nunca vou te deixar ir Vou desapostar, eu não penso em desistir Só tu é que vou fazer feliz Não quero dar baby pra mim Melhor do que o verde sorrir Tu és a minha luz, eu te deixe com ti Sempre que eu preciso, baby, nunca atras Eu só penso um love, já não penso nada mais Sei que eu nunca disse, mas vou estar presente aos pais Quero mais, quero mais, só teu beijo atrás no país Sempre que eu preciso, baby, nunca atrás Eu só penso um novo, já não penso nada mais Sei que eu nunca disse, mas vou dar presente aos pares Quero mais, quero mais, eu sou todas as outras roupas Eu sei quem tem defeito, mas isso pra mim não importa Em vez de me ligar, das ouvido nessas mãos O mês que anda junto, sabe a opinião, não corre Se queres estar comigo, não confia em nossas bolas Só queres o meu love, nada mais, né? Então basta de provar quem pra tu tens Mostrar que eu só prendas, tu és a mais ninguém Que depois eu te agarrar, mas ninguém tem Se queres o meu love, nada mais, né? Então basta de provar quem pra tu tens Mostrar que eu só prendas, tu és a mais ninguém Que depois eu te agarrar, mas ninguém tem Sou tu, baby, nunca atrás Eu só penso um novo, já não penso nada mais Sei que eu nunca disse, mas vou dar presente aos pares Quero mais, quero mais, seu teu beijo atrás, meu paz Sempre que eu preciso, baby, nunca atrás Eu só penso um novo, já não penso nada mais Sei que eu nunca disse, mas vou dar presente aos pares Quero mais, quero mais, seu teu beijo atrás, meu paz Espero, baby, nunca 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 atrás, meu paz Obrigado.